repórter Francisco José. Muito bem meus amigos da sua rádio FM Cidade, aqui direto da delegacia de polícia civil do nosso município, titular doutor delegado Romulo de Oliveira Mael. Ontem foi um dia agitado, combinando com a noite ainda mais agitada com roubo de celulares, tentativa de assalto e tentativa de homicídio, mas antes disso a polícia civil realizou mais uma ação exitosa, prendeu em flagrante dois traficantes, interceptou drogas antes que elas fossem distribuídas aqui no município do Ipú. Doutor, vamos começar pelo começo, como diz o outro, sobre essas prisões em flagrante de traficantes que fariam distribuição de mais drogas aqui em nosso município, aqui em nossa cidade. Forte abraço, Rádio FM Cidade. Bom dia, Chico José, sempre um prazer. Bom, é sempre importante a gente informar a população do que vem acontecendo. Nós recebemos informação de que um elemento vinha da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente da Rocinha, é um elemento aqui do Ipú, filho de uma pessoa, de um bar bastante conhecido aqui na cidade, pelo tráfico de drogas. Muitos traficantes já foram pegos nesse bar, então nós tínhamos conhecimento que ele estava chegando na data de ontem, à tarde do Rio de Janeiro, e que ele vinha com a porção de droga. Por questão de estratégia, como a gente sabia que essa droga ia ser entregue para uma pessoa aqui no Ipú, nós optamos por interceptá-lo na cidade de Poeiras. Assim foi feito, abordamos ele lá no desembarque, na rodoviária, encontramos uma quantidade de cocaína, uma quantidade de maconha, de comprimidos de êxtase e loló também. Tudo bem, muito bem escondido dentro de uma caixa de sabonete, dentro do shampoo, tentando realmente driblar a vigilância da polícia. E aí, nós abordamos lá, em posse da droga, dois policiais adentraram ao ônibus, seguiram o viagem junto com o suspeito. Até o Ipú. Até o Ipú. E no desembarque, a gente localizou quem era a pessoa que recebia a droga lá. Em um bar na rodoviária, como eles já tinham combinado. E aí, foi dado voz de prisão em flagrante a ele, pela Associação Tráfico. E ele chegou aqui na delegacia e confessou realmente que tinha encomendado a droga de um outro elemento também do Ipú, que mora na Rocinha e já é conhecido da polícia. Essa droga veio direto na Rocinha, doutor? Rio de Janeiro, para cá, para o município do Ipú, sendo transportada por esse indivíduo, esse Ipú-S? Exatamente. Eles se aproveitam que essas viagens de ônibus não têm a vigilância, a fiscalização que deveria ter e acredito na impunidade. Uma pessoa que vinha trazendo a droga, disse que recebeu os R$50,00 apenas, o que a gente acha que não é verdade, para fazer esse corre, como eles chamam. Mas, na verdade, a gente sabe, a gente suspeita que, muito provavelmente, parte da droga era para ele, para ele comercializar aqui durante o carnaval. Uma investigação muito sigilosa. Para chegar a esta situação, a Polícia Civil contou com depoimentos, com testemunhas realmente certeiras nesse caso. A gente vinha recebendo a informação já desde o começo do mês e a gente sabia o dia que ele embarcou no ônibus, a poltrona dele, tudo direitinho, a gente tinha várias informações e aí fomos monitorando o trajeto do ônibus de lá para cá. Então, fizemos a abordagem certeira, foi o trabalho realmente, deu muito certo e mais uma presença flagrante para o tráfico de drogas na cidade. Qual foi a atuação dos dois? Um por tráfico de drogas e outra associação de drogas? Foi pego com a droga, por tráfico e associação de drogas. Claramente está associado ao tráfico, inclusive com o pessoal do Rio de Janeiro. O outro pela associação ao tráfico, a droga era para ele, mas como não foi pego com ele, a gente não tinha como enquadrar no flagrante por tráfico de drogas. Se encontram presos em Horacea do Norte, a disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia? Como a prisão foi feita em Poeiras, a competência já é da justiça de Poeiras. Então, eles foram levados para a cidade de Crateus, foram recolhidos na Delegacia Regional de Crateus e muito provavelmente, hoje ou amanhã, eles devam estar sendo remanejados para Novo Oriente, aguardando a audiência de custódia, que acontecerá, se assim a justiça entender, em Poeiras. Sucessivo a isso, doutor, nós tivemos uma noite agitada aqui no município do Ipú, uma dupla, uma motocicleta, que segundo informações, uma motocicleta tomada de assalto, cidade vizinha aqui do Ipú, Salve e Gano Pires Ferreira, e essa dupla tomou celulares de assalto, ali no bairro do Cafute, parece que assaltou também um posto de combustíveis, e na abordagem ao entregador de gás de cozinha, acabou ferindo o rapaz a bala, que se encontra em estado gravíssimo na cidade de Sobral. Verdade, tipo, Zé, nós estávamos nesse momento, realmente, nós estávamos indo para Crateus, deixar esses presos, quando a gente começou a receber as informações do que estava acontecendo aqui na cidade. O importante é que as vítimas desses crimes e de roubos, eles compareçam aqui na delegacia para dar algumas informações para a gente, é bastante importante isso, para que a gente possa chegar nos criminosos. Esse crime que aconteceu aqui na cidade, esses crimes foram bem parecidos com o que ocorreu há cerca de um mês atrás. Esses bandidos vieram, a lei daquela região de Pires Ferreira, Redultaba, enfim, a gente não sabe, ainda a gente não pode adiantar muita coisa também, e assaltaram Pires Ferreira e vieram Pui Pui, e seguiram em direção à serra. Então, assim, é muito provavelmente as mesmas pessoas que andaram, que assaltaram um mês atrás. Então, a gente já tem algumas informações, é importante a participação da população, porque, por exemplo, no roubo que teve na Cássia, a gente já descobriu ali alguns bandidos ali, já estamos na cola, vamos fazer alguns pedidos de prisão, assim como no roubo que aconteceu em Angico, naquela senhora lá na localidade de Pires Ferreira também, nós já estamos também, já sabemos quem são as pessoas, estão todos foragidos, vamos fazer os pedidos de prisão também. Então, é importante que a população venha e acredite no trabalho da polícia, nós vamos chegar lá. Agora, é importante que as pessoas compareçam aqui e digam que foi roubado, como é que aconteceu, para que a gente possa ter uma linha de investigação. Testemunhas já foram ouvidas aqui, inclusive familiares da vítima, que está em Sobral. Familiares da vítima, apesar da gravidade da situação, o cidadão lá enquanto vivo, na cidade de Sobral, e vamos rezar, esperar que dê tudo certo para ele. Realmente, foi um tiro, pegou na cabeça, os bandidos foram bastante violentos, pediram dinheiro, celular, a vítima reagiu. Teve a reação da vítima, parece que sacou de uma pequena faca, né, a vítima, e partiu com o punhal, para não entregar aí os bens. Talvez acreditava, né, que muitas vezes esses bandidos utilizam simulacos para cometer crime, mas na verdade era uma arma de verdade, nunca pode ter a certeza, né, e aí, mas assim, o importante é que a população tenha consciência que a gente vem desvendando, a gente vem desvendando e aos poucos esses criminosos vão sendo presos, os pedidos vão sendo feitos e a polícia está fazendo o trabalho dela. E que não haja reação, né, nesse caso aí do Davi de Moubenevaldo, não haja reação porque o mais importante é a vida. É, exatamente, aí o exemplo, né, ele reagiu e sofreu as consequências, mas vamos acreditar que vai lá tudo certo, mas realmente é sempre importante então reagir, porque ninguém sabe qual é a reação, o bandido desse estava com a arma de verdade, não quis saber se ele era um pai de família, se era um cidadão, se ele tinha filho, simplesmente ele atira porque ele quer o dinheiro dele ali, quer o celular para transformar em dinheiro, para comprar a droga dele, é por isso que a gente tem que continuar trabalhando, é, batendo forte no tráfico de drogas, para a gente evitar esse tipo de crime. Muito bem, doutor, muito obrigado pelas informações e o senhor já tem imagens de câmeras de segurança das remediações, inclusive ali da empresa, ele estava pertinho já do trabalho, ele mora na empresa lá, tem uma, tem uma casa dele que é acoplada à empresa lá e ele estava pertinho de casa quando o fato aconteceu, a esposa chegou instantes depois, praticamente presenciou esse fato, por isso já tem essas imagens também, estão espalhadas aí. Já tem as imagens, elas se espalharam nas redes sociais, a gente tem, a esposa dele esteve hoje aqui pela manhã na delegacia, deixou as declarações e foi muito abalada, bastante abalada ainda, está de choque com a situação. Ela chegou e ele estava, ele estava voltando para casa, né, como você diz, ele mora realmente ali nas proximidades, estava indo para casa, quando os bandidos chegaram e abordaram ele, realmente foi uma situação lamentável. Ela ainda ouviu no chão aí, doutor, viu, ela disse? Não me atentou esse detalhe não, mas ela disse que ele está em Sobral, está na UTI, um estado gravíssimo, mas sempre a esperança. Muito obrigado por todas as informações e o dia de hoje, doutor, como é que foi a movimentação? Muito trabalho interno, policiais militares de outras regiões aqui no Ipú, para tentar levantar informações e até prender os criminosos. Então hoje vai ser o dia de diligências da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal em busca de informações sobre esse fato. Forte abraço, bom trabalho. A exposição. Repórter Francisco José. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto